A partir de agora, para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã de um bom dia. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã de um bom dia. Entrando no ar agora, pela Record, programa Zé Bétio, que vai até sete horas. Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. O Zé Bétio produziu, o Zé Bétio vai apresentar e a Gatona Neia está lá nos telefones, né? E lá na central está o Amauri. Está tudo bem, Amauri? Estou legal? Está ficando cabelinho branco, é meu. Os anos vão faltando, os cabelos vão franqueando, é lógico. A gente vai faltando, os cabelos vão franqueando, é lógico. Se não, já fica com cara de nu, né? Será? É lógico. Tem muita música para você curtir até sete horas, tá? Fiquem com a gente, fiquem na Record, Zé Bétio. Ela cantou, quando a pessoa acorda de manhã, ouve um canto de galho, passarinho cantando, manbo, de bolo, de vaca, de zerinho, é um ambiente tão puro, tão salivo. Principalmente aquela pessoa que já mora em fazenda, sítio, chácara, levantada de manhã, existe um ambiente tão puro e hoje a pessoa está numa cidade grande e fica pensando, meu Deus do céu, eu era feliz e não sabia. Não deixa pra lá. O passado não importa. O que já foi, passou. Vamos viver desse minuto pra frente. O que passou, passou. Foi embora. É bom recordar, bom demais, temos que ter memória de mim. Mas não achar que aquela época era feliz e agora não. Sempre é feliz, depende da gente querer ser feliz da nossa mente. Entendeu? Fica aqui, fica na recorde. O programa de vez é um programa lindo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria não. Aqui tem música bonita, você curtiu. Tá certo? Tem alegria pra você, tem música que você gosta. Tá bom? Saí tocando a boiada, no sertão de ouro fino, parei na cruz da estrada, daquele pobre menino, Que um dia o boi matou, quando abri a porteira, este fato aconteceu, naquela terra mineira. Eu repiquei o berrante, em homenagem ao menino, que ali há muito tempo, cumpriu o triste destino, Aquele anjo inocente, que morreu na flor da vida, deixando triste sozinha. A mãezinha tão querida. Passei naquela porteira, que ainda está fechada, presa num velho morão, bem no meio da estrada. A história é conhecida, daquele boi assassino, que tirou covardemente, a vida deste menino. Isso já faz muito tempo, bem ainda é comentado, este caso doloroso, que abalou todos os estados. Perdeu-se uma criança, dessa tão triste maneira, ninguém até hoje esquece, o menino da porteira. Quem é? Calma aí, Jâncio! É o seu Zé Pé! Qual? É interessante como a gente se habitua com tudo, o nosso corpo se habitua com tudo. A gente está habituado a levantar cedo, eu quando é duas e meia, por aí assim, já acordo. Porque eu não confio, eu tenho dois despertadores, eu coloco um em cima de cada criado mudo, mas eu não confio não. Quando é duas e meia, já estou acordado. Eu acordo porque a responsabilidade no gado é um negócio muito sério. Aqui não tem aquele negócio, não, vai o outro e faz pra mim, não tem nada disso não. Tem que ser a gente, olha que eu trabalho no gado há muitos anos, eu nunca cheguei atrasado pra começar o programa, nunca, 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 nunca. Sempre chego meia hora antes. É responsabilidade, se a gente assume, tem, né, depois tem que arcar com ela. Tá na recorde, tá no programa Zé Métio. Vamos ficar juntas às sete horas, vocês vão continuar, não sei se vocês gostam, e eu vou controlando a hora pra vocês e vamos à luta, vamos trabalhar que o Brasil é bom. Esse é o melhor país do mundo, eu falo sempre, você pode acreditar no que eu falo, eu tenho amizade com pessoas que viajam para o mundo e quando eles chegam, eles confirmam isso, que é o melhor país do mundo, Brasil. Calma, vai, deixa a lente pra você. Ô Miguel, ô Miguel, deixa a lente do bezerro, tá? Vai, vai puxando, vai puxando. Tá derramando, já tá derramando. Tá bom, Miguel, tá bom, deixa eu ver esse bocadinho, tá? Já deu. Gente, São Paulo, são 5h39 agora, 5h39, você tá na recorde, tá no programa Zé Métio que vai acertar as horas, tá bom? Fica aqui, fica na recorde, o programa Zé Métio é um programa lindo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria não, aqui tem música bonita, você curtir. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez. Nosso amor tem a força ideal Para abrir as portas da nossa distância, as barreiras da desilusão serão destruídas se a gente quiser. Dê uma chance a nós dois, que eu prometo, esquecer nossos erros e recomeçar. Pois ninguém de nós dois é feliz, somos feito folhas da mesma raiz, que não reflorescem em outro lugar. Música Abra o seu coração e se faça avalanche de afagos e beijos Malfrague meu corpo no mar de desejos, se deixe levar a corrente do amor Música Deixe a sua paixão destruir as paredes da nossa saudade, juntar nossos corpos em duas metades, que só desse jeito é que temos valor. Abra o seu coração e se faça avalanche de afagos e beijos Música 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 Deixe a sua paixão destruir as paredes da nossa saudade, juntar nossos corpos em duas metades, que só desse jeito é que temos valor. Música 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 Mas quando o Zé Beto voltou louco, como era outra vez, não sou louco, não. Eu de louco não tenho nada. Vamos, vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Vamos se mexendo, turma, que a hora vai passando. Não esquece que o relógio não para, não para. A pessoa tem que ir para a cama mais cedo. Fica na televisão, dez e meia, um de horas, dois e meia, meia noite. Às vezes entra pela madrugada, não dorme. E nesse horário, se não mandar água nele, é duro para levantar. O homem ronca para esse porco. O que é isso, ó? Lá no Rio Grande do Sul tem um programa de gato que chama Levanta Meia. Vai, rapaz, sai fora, água nele. Joga mais água. Vamos ouvir música que é bom. Muito bom. A música, ela faz bem para a gente. A música, quando ela é música, não é bandalheira. Quando é música, ela faz bem para a gente. Canta, canta, siriema, seresteira do sertão. Teu cantar é um poema que alivia a seriedade. Canta, 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 siriema, seresteira do sertão. Canta, 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 canta. Tão forte, que até a mãe dele não aguenta. É cheiro a bode e bicho feio, hein? É isso. O bode, o bode tem um cheiro muito forte, muito forte, muito forte. É, é natureza, pra dizer o que é, não é? Agora, o cara cheira a bode e coisa feia, você toma banho, meu, joga água nele. Joga, joga mais água. E aí, passar um sabão também, um sabonete, ele é cheiro do bode, que papelão é isso. Passa lá em casa, minha filha. Só quieta, rapaz. Ih, já vi tudo. Malaiada, malaiada, danada, não é isso, se a gente for. Mas, aliás, eles acabaram, tão ajudando, é, não é, Ronaldo? Ajuda, tá alegre, tudo, mas eles se deixarem, tomam com o programa, não pode deixar. Não pode deixar mesmo. Gente, acerta os relógios, olha a hora, olha a hora. Agora são 5h33 em São Paulo, 5h33. Josebete, dá uma enxada pra esses malas. Vão cortar café. Enxada pra eles? E você acha que eles vão querer enxada? Demoleza, demoleza, demoleza é empurrar a bêbada na ladeira, fala sempre que a vida é dura pra quem mora. Acabou que tem que sair da cama cedo, deitar mais cedo, levantar cedo, olhar no espelho e ver que é um homem que tá olhando no espelho. E não pode se acovardar, não. O homem não pode se acovardar. Ele tem que levantar, erguer as mãos pro céu, agradecer Deus, ter as pernas, os braços, a visão e a luta e trabalhar. A pessoa conquista tudo que ela almeja de boa na vida, mas é com um trabalho dedicado, com amor, com gaga, com gasta. Tirar dos outros esquece, nunca pense isso. Não deixe entrar na sua mente, querer tirar coisa dos outros. É bom conquistar com o nosso trabalho, com a nossa dignidade. E aí é bom. Oh, gente, mas o que que é isso, meu pai do céu? Vamos levantar, meu veio. Vamos trabalhar, que os filhos estão crescendo e precisa trabalhar mais. Ganhar mais dinheiro pra comprar mais feijão pra turma, oh, gente. Vixe, mas você não quer levantar não, seu cabra da boleta. Então lá vai a água, vixe. Oh, gente. Eita, mulher da gota. Aí, tá certa ela. Manda a água. Tem que jogar água. Da boca não levanta, vai a água em cima. É, não é? Isso, joga. Vai. Vai, 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 vai. Vem, se desliga, deixa os amigos aí. Mais tarde, um pouquinho, eu posso pegar em cima de manhã. Os barulhos, eles não gostam de barulhos. Eles detestam barulhar, mas deixa eu dormir. Deixa eu dormir. A senhora liga o lugar de manhã, aumenta o volume. E deixa pra nós aqui. Deixa que nós aqui, é... Damos um jeito pra turma levantar os dedos. Lógico, e damos um jeito. Alô, Santamaro. Bom dia. Bom dia pra vocês do Capongue Dondo. Alô, turma do Vale do Velho. Bom dia. Itapecerica da Cega, bom dia. Bom dia pra vocês do Embu das Artes. Alô, turma do Embu das Artes. Bom dia. Tá tudo bem por aí? Tudo bem andando? Que bom. Que Deus proteja. Que vocês tenham bastante saúde, bastante paz. Tá bom? E que a gente precisa nisso. Tá certo? Tem mais música pra curtir. A música, essas que nós tocamos aqui, faz bem pra pessoa. É a música que tem o sentimento, a interpretação do artista, daquela simplicidade. Faz bem pra pessoa. Fica aí que essa música é alimento pra alma. Com 30 mil quilos de carga, minha carreta cortava a estrada. De São Paulo para Mato Grosso, estava quase no fim da jornada. Com o excesso de cansaço, o som nos poucos me dominou. Adormeci no volante, mas uma voz me despedou. Acordei muito assustado, ouvindo aquela voz me dizer. Pare o carro, o motorista, me venha logo me socorrer. Eu já estou muito velhinho e não posso andar, devido a idade. Minhas pernas enfraqueceram miléria até a primeira cidade. Parei imediatamente, brazou, correi, eu saltei ao chão. Mas quase eu caí de susto a uns três metros do caminhão. Aonde estava o velhinho sentado até a poucos segundos. Com o carão dos faróis só vi na frente um abismo profundo. Minhas pernas fraquejaram, fiz muita força pra não cair. Compreendi que a luz divina naquele instante surgiu ali. Caí de joelho ao chão, olhando pro céu e peguei a peça. O velho era São Cristóvão Cali, estava pra me salvar. O velho era São Cristóvão Cali, estava pra me salvar. Calma aí Jennifer, é o seu Zabete. Foi bom, foi muito bom. Você está com saúde, a família também está com saúde. Quem você quer mais? Não é mais nada não, é só saúde. E levantar da cama de manhã e a luta também. Eu falo sempre, quando a pessoa levanta de manhã, deve erguer as mãos pro céu, agradecer Deus, ter as pernas, os braços, a visão e trabalhar. Trabalhando você conquista as coisas boas, mas sempre com amor. Eu falo sempre, o amor na frente é a dedicação atrás, a seriedade, o caráter que faz a pessoa conquistar tudo o que é o médio de boa na vida. Vai pra mim que o caminho é esse. Alô Tucuruvi, bom dia. Bom dia pra você do Tucuruvi. Alô São Miguel Paulista, bom dia. Itaquera, está recebendo nosso abraço também. Mogi das Cruzes, bom dia. Alô Suzano, bom dia pra você de Suzano. Itaquaquecetuba, também recebe nosso abraço e nosso agradecimento pelo Jardim Gado na Rádio Record. Alô Santa Isabel, você de Santa Isabel, bom sucesso. Bom sucesso também, recebe nosso abraço. Guarulhos, lógico. Fica de bebê, fica de bebê. Depois das contas aparecem pra pagar, não tem dinheiro. Aí já viu. Aí já perde o humor, já começa a discutir com a esposa. Aí é muito ruim, muito ruim. Tem que levantar, chamele. Não tá, meu. Hoje é dia de batente, hoje é de trabalho. Bom dia, turma de Santo Amaro. Alô Tucuruvi, bom dia. Bom dia pra você de Parelino. Alô Osasco, bom dia. Bom dia, Jandira. Bom dia, Santo André. São Catano do Sul, recebe nosso abraço também. Bom dia pra você de São Bernardo do Campo. Alô, São Catano, bom dia. Bom dia pra você da Vida Maria Baixa, Vida Maria Alta, que é saber nosso abraço. E a Vida Guilherme também. E recebe mais música. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez. Um homem pra ser feliz, precisa amar e ser amado. Eu nunca amado. Eu nunca amei ninguém, somente fui amado. Não posso mais viver assim, só ouvindo palavras de amor. Preciso aprender a amar, pra deixar de sofrer assim. Viver sem amor na vida não vale nada, eu quero te encontrar a minha mulher amada. Viver sem amor na vida não vale nada, eu quero te encontrar a minha mulher amada. Não posso mais viver assim, só ouvindo palavras de amor. Viver sem amor na vida não vale nada, eu quero te encontrar a minha mulher amada. Viver sem amor na vida não vale nada, eu quero te encontrar a minha mulher amada. Seu Sebete, eu quero mandar um abraço pra todo o norte do Brasil. É bom. Eu não posso esquecer de mandar um abraço pro Nordeste. Eu também quero mandar um abraço pro Sul do Brasil. E eu não posso esquecer do Centro-Oeste. Eu quero mandar um abraço também pra todos os Sudestes brasileiros. Você mandou, tá mandado, tá mandado, nós mandamos também, eu mando, o Ronaldo manda, o José Nero manda, a Mauri manda, a Gatona manda, todos nós, tá? Tem muita música bonita pra curtir até lá, muita, 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 tá? Eu agradeço o meu amigo Pedreiro, alô meu amigo Pedreiro, bom dia, grande abraço pra você, o servente de Pedreiro, nosso irmão também recebe nosso abraço, tá? Então obrigado, pelo dia, esse o mestre de obras também, lógico, recebe nosso abraço, o dono da obra também recebe nosso abraço, são irmãos que prestigiam o Zé Beto e na Casa do Recó, manda abraço também para os garis, alô meus amigos garis, as garis e os garis, que usam o uniforme por cenoura, recebe nosso abraço, nosso respeito também, obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Esse é São Paulo, são cinco e vinte agora, cinco e vinte, tem mais luz que a faculdade, agora quem vai movimentar a vitrola novamente é o Ronaldo Barbosa Estou morrendo, minha querida, longe de todos, longe do lar Essa canção é a despedida Que seu poeta escreve a chorar Choro de mágoa e não de medo A minha hora sempre venceu Mas sinto tanto Parde tão cedo Sem a aventura De um beijo ser Adeus, meu último amor Dessa terra Pra mim se encerra A vida carnal Meu sonho na forma De pensamentos Que volta ao mundo Do espiritual Porque chora, companheiro É saudade do Goiá, amigo De um beijo ser De um beijo ser De um beijo ser Adeus Enquanto a vida se vai aos poucos Dentro da noite Do meu cruel adeus A mim ainda A mim ainda Por uns dois anos Depois aceite o que ele seduz Porque minha alma tem outros planos Não socorrida a buscar Jesus Adeus Adeus, meu último amor Dessa terra Pra mim se encerra A vida carnal Meu sonho na forma De pensamentos Que volta ao mundo Do espiritual Quem é? Calma aí, Jennifer É o seu Zabete Ai, meus amiguinhos do Brasil Não pode matar os passarinhos Nem maltratar os animais Porque eles são da natureza Eles fazem parte Se eles morrerem A gente também vai morrer Porque a gente também é da natureza Não pode Não pode Não tem direito De maltratar nada Nada Tudo que tem vida Quer viver E nós temos que respeitar Tudo que vive Foi deixado por Deus Aquilo que Deus deixou Nós temos que ter respeito E eu falo sempre A pessoa que maltrata um animal Maltrata uma árvore Ela não tem o mínimo respeito Com aquilo que foi deixado por Deus Inclusive ela Tá na Record Tá no programa Zabete Caminhoneiros, caminhoneiras Cagreteiras, cagreteiras do Brasil É uma classe que sempre prestigiu A Rádio Record E o Zabete também Muito obrigado minha gente Viu? Grande abraço pra todos vocês E nós estamos aqui trabalhando Aqui dentro de um estúdio Mas lembrando na classe Que é super importante O trabalho que você desenvolve Nesse país Que vocês transportam A riqueza da nação Nós reconhecemos isso E agradecemos pela audiência Do irmão caminhoneiro A irmã caminhoneira A irmã carreteira E o irmão caqueteiro também Nós estamos aqui Sempre pedindo Que o anjo da guarda Esteja lá de vocês Protegendo Agora tenham cuidado Nas estradas Eu acho válido Você rodar até nove horas da noite E depois não Depois é bom dar uma parada Dar uma descansada De manhã você acorda A casa já está ligada Na Record E você acompanha o programa O Zabete E nós lembramos Sempre de vocês Com méritos Tá bom turma Boa viagem Por que você não passa lá Por que você não passa lá É trem bom Pássaro em casa Minha filha Só quieta E já vi tudo Vamos turma Vamos turma Vamos, vamos, vamos Vamos mexer no corpo Hoje é quarta-feira Não estamos brincando Que as coisas Que as coisas andam ruim Que está com cagoíra Que está com urucubaca Que urucubaca Que é Pular da cama cedo Toma banho Toma café Ergue as mãos para o céu Agradece a Deus Por ter as pernas Os braços A visão E trabalhar Como nós fazemos Eu falo sempre A lei justa do mundo A lei mais certa do mundo Chama-se trabalho Porque a pessoa que trabalha Não tem tempo Para fazer mal para ninguém Essa aqui é a verdade Enquanto a gente tem as mãos ocupadas Nós temos a nossa mente limpa Chama-se trabalho Trabalha que você conquista Tudo que você emerge de boa na vida Tá? Quem é? Calma aí Jennifer É o seu Zabete Falou Falou Tem mudo Tá com a barba branca É Se você fala Barba não é perna É tudo igual É não é perna Barba tudo Ele já tá com a barba branca Ele já tá firmando Tá segurando O jumento vive mais Do que o burro Vive muito mais Eu acho que dos animais Assim como O jumento O burro A barba A égua O que tem mais resistência É o jumento Não chama jumento Chama de jegue Tem mais música Agora é a vez de Tião era um mulato Forte, alegre Diz de mim Nasceu do amor Feito na terra Em meio a plantação Pegava no cabo Da enxada E campeava o cado Tristeza era coisa Que não se via Do seu lado Depois da roça Ia pra vendo Um copo de cachaça Cantava, tocava a viola E fazia graça O peito largo O riso claro Amigo dos amigos Não tinha medo De ninguém Zombava dos perigos Um dia ele sentiu No rosto Os olhos de doar Da filha do patrão E um doce Amarco, alegre E triste Entrou no coração Seão não era mais o mesmo Desde que sentiu O brilho desse olhar Sentiu pela primeira vez Vontade de chorar Mas o feitiço do olhar Entrou feito o veneno Olhar da filha do patrão No seu corpo moreno Ai, esse olhar tira mais luz Que o sol do meio-dia A tentação era mais forte Ele não resistia Um dia ele chegou mais perto Um raio de esperança E um homem quando ama Fica assim meio criança E ele então falou De tudo aquilo que sentia Pediu desculpas por amar Assim quem não devia Uma lágrima rolou Dos olhos de doar Da filha do patrão Seu rosto branco Avermelhou Na força da paixão Então o céu chegou na terra Quando o amor existe Fica tudo igual E o amor aconteceu No meio do canal viral Mas o orgulho do patrão Ainda era mais forte A honra se lava no sangue Uma jura de morte O fruto desse amor Não pode ver a luz do dia Da noite o som de um tiro E um corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz Aqui também se paga A mancha do sangue na terra Nunca mais se apaga Por sete anos Nada mais nasceu Naquele chão E a noite escureceu de vez Nos olhos do patrão Mas quando é noite de luar Tem gente que já viu Em meio a plantação Um negro levando um menino Louro pela mão Os dois correndo Meus campos Vão deixando um rastro De luz ser igual O rastro de um amor No meio do canal viral O rastro de um amor No meio do canal viral Vão deixando um rastro de um amor Vão aí, Jennifer É o seu Zé Bete Vão aí, Jennifer Eles fazem parte Se eles morrerem A gente também vai morrer Porque a gente também é da natureza Não pode matar Não tem que matar passarinho Prender passarinho É atraso de vida Escutei o que eu estou falando Prender passarinho É atraso de vida Maltratar um animal É atraso de vida Cortar uma árvore Sem extrema necessidade É atraso de vida É natureza Tudo que vive Tem direito de viver Como nós temos Tudo foi deixado por Deus Eu falo sempre Que a pessoa que maltrata uma árvore Maltrata um animal Não tem o mínimo respeito Com aquilo que foi deixado por Deus E atraso de vida Escutei o que eu estou falando Não custa nada Você tratar de um bichinho Não custa nada Vem do céu Um animal não vive sem comida E sem água Tem que dar comida para o animal Tem que dar água para ele Entendeu Deu para você entender Então faça isso E eu sei que Se você mora em um apartamento Não pode ter animais Às vezes a casa é técnica Mas não tem espaço Não pode ter animais Agora guardar Um pouquinho do almoço Do jantar Deixar na geladeira E quando você vê um animalzinho Rasgando o saco Prástico na rua Que ele não encontra nada Lá dentro Se encontrar É osso de frango É ele que pode prejudicar ele Entendeu Não custa nada Aquecer aquele alimento Que você guardou na geladeira E dá para o coitadinho comer E dá água para ele Ele vive Porque o animal sente fome Sede Dores Sono Frio Como nós sentimos É um vivente como nós O programa de aberto E não passa nada E não passa nada negativo Para ninguém Eu não gosto disso Eu acho que a pessoa Principalmente quando levanta de manhã Tem que encontrar um astral bom Porque queira ou não queira A pessoa gostaria de ficar na cama Mais um pouquinho Mas se a pessoa levanta Liga o gado Encontra alegria A música que gosta de curtir A pessoa se anima Joga para cima A pessoa levanta Opa Acho que o de hoje Vai ser maravilhoso E vai mesmo Entendeu É o que a gente faz Todas as meninas Tocar a música que vocês gostam Entendeu Sempre uma palavra amiga Uma palavra de otimismo É E alegria É o que a nossa gente precisa Eu falo assim Brasil é o melhor país do mundo O que precisa É a mídia Passar mais alegria Para o povo Está faltando isso Porque quando a pessoa é alegre Ela produz mais Ela vive bem E ela vivendo bem Ela produz mais E uma coisa vai Empurrando a outra E aí a coisa anda bem O Ronaldo Barbosa O mestre vai movimentar A vitrola mais uma vez Agora nós vamos contigo Eu pensei Que adivinhar Quando as vezes Eu te chamava De mulher sem coração Minha voz Assim queixosa Você era a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz Assim queixosa Você era a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez Tive um desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de você Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo do pé de pé Lá no trilho da baixa Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo do pé de pé Nosso destino é traiçoeiro Me deixou na solidão Me deixou na solidão Me deixou na solidão Certa vez tive um desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de você Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo de um pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Desse pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Desse pobre coração Mas só não passo a encruzilhada Ainda visto o pé de pé Ainda canta o passarinho Que me faz lembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta o passarinho Que me faz lembrar sozinho Aquele dia com você Quem é Quem é Calma aí Jennifer É o teu Zé Bete Falou O som da viola é agradável Agora com essa ilustração Canto dos pássaros É incompleta Mais ainda Eu gosto muito Muito, muito, muito Você tá na recorta No programa Zé Bete O estição da viola Como agrada Bom demais É coisa pura Eu falo sempre As coisas puras Alimenta a alma da gente E você vai curtir Muita música Que você gosta Nós programamos sempre Aquelas Que foram consagradas Por vocês Como esta Que nós vamos ver agora Encontrei naquela revista Uma foto E o nome completo Esta foto Está expressando Muito amor Carinho e afeto O vestido Não é transparente Mas o corpo É bem Sendo dor O rostinho Um pouco carente Como quem Está pedindo O amor Apertando esta foto No peito É o futuro No espaço Perdido Quando volto A realidade Desabafo Chorando Escondido Desta vez Eu fui longe Demais Descobri Que nasci Pra sofrer Porque ela Está tão distante Como é grande O meu padecer Encontrei Naquela revista Uma foto E o nome E o nome completo Esta foto Está expressando Muito amor Muito amor Carinho Quando volto Quando volto A realidade Desabafo Chorando Escondido Desta vez Eu fui longe Demais Descobri Que nasci Pra sofrer Porque ela Está tão distante Como é grande O meu padecer Quem é Calma aí Jennifer É o teu Zabete Tá na recorta No programa Zabete Que vai tocar Mais música pra você Quem é Calma aí Jennifer É o teu Zabete Ai que moleza Ai que moleza Moleza é Moleza é Por rambeba Do nanadeira Sem moleza não A vida é dura Pra quem mole Vamos rapaz Vai Tem que acompanhar Sazema Que ninguém fica De moleza não O nego tem que Pular da cama Três horas Sai da cama Sai da cama Vão trabalhar A gente levanta Três horas Pra começar o programa Cinco Tem que levantar Tomar banho Se preparar Vem pra gado A gente chega aqui Pelo menos uma meia hora Antes De começar o programa Que é exatamente Pra né A gente Ir conversando E tirar aquela voz De sono Lógico Fica aí Tem muita música Bonita pra curtir Tem mais uma aí Que vai movimentar Vitrola É o Ronaldo Barbota Tu me amas e eu te adoro Mas é impossível a nossa união Vou cancelar nosso casamento Se não deixar Se não deixar tua profissão Sinto ciúme se não me controla Quando te vejo na televisão Trocando beijos com outro homem Isso tortura o meu coração Mesmo sabendo que o ator te beija Para cumprir apenas o papel Tenho a impressão De estar vendo ele Provando minha lua de neve Dizem que o ciúme é loucura Não me importa o que o povo diz Porque o ciúme vem do amor E ninguém pode ser meu juiz Se tu me amas Vai resolver Deixar a tua profissão de atriz Caso contrário está terminado Adeus querida e sejas feliz Mesmo sabendo que o ator te beija Para cumprir apenas o papel Tenho a impressão De estar vendo ele Provando minha lua de neve O meu amigo retireiro Puxando-lhe da vaca Gata de gata na recora Como é que está tudo bem por aí? Vem, mascarada Vem, 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 vem Vem, chuta, vem Vem, maru Vem, pessoalquinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, uuuh Aquela pessoa que morou em fazenda Morou em chacra E levantava de banhar E tinha esse ambiente aí O canto do galo Passaram-nos cantarolando Muitos de boi, vaca, bezeiro Hoje a pessoa vive num centro Grande, pequeno Meu Deus do céu Eu era feliz e não sabia Não pode pensar assim Não O que passou, passou Já foi A vida São fases São fases da vida Tá certo? Tá bom Tá vivo Tá com saúde Tá trabalhando Não tem coisa melhor Fazer tudo com amor Aí tudo vinga Agora as coisas Testa por obrigação Não vira não Vai por mim que não Tudo é amor A palavra amor É a palavra mais valorizada do mundo E chama-se amor Porque você não passa lá Porque você não passa lá Ei, trembão Passa lá em casa, minha filha Só quieta, rapaz E já vi tudo Vamos, turma Vamos, vamos, vamos Vamos mexer no corpo Hoje é quarta-feira Não tá brincando Que as coisas Que as coisas andam ruim Que tá com cagoíra Que tá com orucubaca Que orucubaca o quê? É por lá da cama cedo Toma banho Toma café Ergue as mãos pro céu Agradece Deus Colter as pernas Os braços A visão E trabalhar Como nós fazemos Eu falo sempre A lei justa do mundo A lei mais certa do mundo E chama-se trabalho Porque a pessoa que trabalha Não tem tempo Pra fazer mal pra ninguém Essa que é a verdade Enquanto a gente Tem as mãos ocupadas Nós temos a nossa mente limpa Chama-se trabalho Trabalha que você conquista Tudo que você omede de boa na vida Tá? Calma aí, Jennifer É o seu Zé Bete Tio Zé Bete Joga milho e faz galinha Por que você não joga? O milho tá aí Joga você Você manda aí O milho não perde Ei Zé Bete Joga água nele Jogar em você Quem pode Deve aproveitar Porque o tempo voa, hein gente Tem que passar rapidinho Tem muita gente Que trabalha hoje Nós, como nós trabalhamos Tem milhões Por esse Brasil afora Que trabalham Mas quando dá uma foguinha Aproveita ela Aproveita que Repita o tempo Passa correndo Tá na Record Tá no programa Zé Bete Que vai tocar mais Música Seu cabelo Em cara colado Hoje em dia Me faz recordar Um pouquinho da minha infância O amor que eu não soube amar Seu jeitinho de andar Provocando mil maneiras Pra me conquistar Um desejo ardente na boca São razões para não lhe deixar Você hoje ainda é um pedaço de mim É saudade É saudade que não terá fim Um amor que não deu pra esquecer No passado Eu pensei no futuro melhor Lhe pisei, humilhei, não tive dó Sem pensar que eu fosse sofrer Sem pensar que eu fosse sofrer Seu corpinho ainda te ança Me pedindo pra me pedindo Me pedindo pra lhe abraçar E entregar o meu amor Para sempre Que em meus braços você delirar Hoje em dia só resta lembranças De alguém que eu não dei amor A saudade caminha comigo Nos lugares por onde eu estou Você hoje ainda é um pedaço de mim É saudade que não terá fim Um amor que não deu pra esquecer No passado Eu pensei no futuro melhor Lhe pisei, humilhei, não tive dó Sem pensar que eu fosse sofrer Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Calma aí, Jennifer É o teu Zabete Lembra a prensa, moçada Vamos Quando eu ponho minhas botas Com bachalense cargado Tanta gente logo grita Ferreta, cão chuvargado Se montam no meu cavalo No meu pingo pangaré Por Deus que sou cobiçado Por mais de trinta mulheres É, Pedro Reimundo Quando, quando eu morava no estado do Paraná Eu morava em Conélio Procopio E eu não tinha rádio Não tinha dinheiro pra comprar Então tinha a única casa Construída de uma venaria Lá em frente pro jardim E ele ligava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro E eu no domingo ia lá Sentava num banco ali no No, 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 no jardim E o rádio Ficava ligado lá no volume alto E eu ficava ouvindo o Pedro Reimundo lá Tem muita música bonita pra curtir Que a nossa gente quer música É um papinho Para uma hora em música Tá legal? E tem mais uma pra curtir O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola Mais uma vez Meu Ronaldo, vamos movimentar a vitrola Mais uma vez Vamos lá, vamos Quando você ouve esta canção Você sobe Ela faz você lembrar Alguém que longe está E todas as vezes que nós cantamos Você fica triste Parece que você ainda vive a esperar Sabemos que a esperança É a última que morre E quem espera sempre alcança Assim o povo diz Um dia ele vai voltar Para ficar contigo E novamente você vai poder sorrir feliz Um dia vai ser bom estar junto com você Ver que está alegre e realizada Assim cantaremos junto esta melodia O que fizemos pra você Tua apaixonada Sabemos que a esperança É a última que morre E quem espera sempre alcança E quem espera sempre alcança Assim o povo diz Um dia ele vai voltar Para ficar contigo E novamente você vai poder sorrir feliz Um dia vai ser bom estar junto com você E ver que está alegre e realizada Assim cantaremos junto esta melodia O que fizemos pra você Tua apaixonada O que fizemos pra você Tua apaixonada A pessoa que puxava um letinho de manhã Sentado no banquinho Essa vossa é um desafio para o samponeiro É um desafio Na tonalidade que eu gravei Mi bemol, la bemol, este bemol É um desafio para o samponeiro Mas A gente chega lá Eu como cheguei Outros vão chegar também Óbvio Tá certo? Mas que Não é muito fácil Não é não Mas não é impossível Tocar a vossa subindo ao céu Aí é bom Tá certo? Mãe 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 O que é isso?